Música Estamos de volta com mais Conexão e agora a gente está do jeito que a gente gosta Com muito rock and roll, música de qualidade e gente talentosa E para esse bloco eu vou conversar com Igor Barreto e Ramon, que tem o sobrenome dificílimo Que ele vai falar agora Heidenfelder Olha que difícil, gente Igor, vamos falar um pouco desse projeto Você já é envolvido com música há bastante tempo, né? Então, eu comecei com música aos 15 Gente, olha a voz do Igor Viu que tudo? Voz de locutor Cantor de churrascaria também já ouvi Então assim, eu comecei aos 15 a fazer muito barzinho e tudo mais Fiz por bastante tempo, parei alguns anos atrás Estou num período inativo e agora voltando com E você é administrador de empresas, músico e com esse projeto do Rock Light Que são, na verdade, três, né? Exatamente A gente vende esse formato acústico, violão e voz, eu e Ramon E a gente vende esse projeto, esse formato também, violão e voz e carron Que é uma coisa mais encorpada, uma coisa um pouco mais pra cima, digamos assim E o projeto de vocês tem um DNA genuinamente nairis, né? Vocês curtem esse rock and roll dos anos 90, meio grunge, meio alternativo Por que essa escolha? Já é o que vocês vivem? Bom, particularmente porque é a minha geração É a melhor época O pop rock e rock anos 90, principalmente internacional Porque o nosso repertório é muito voltado pra parte internacional Peraí, então vamos fazer um break nesse papo Vamos um pouco de música pra galera já conhecer e já entrar no ritmo Vamos lá? Vamos lá Peraí, então vamos lá I'm going away And how I wish I wish you weren't so So take this wine And drink with me Let's delay our misery Save tonight And fight the break of dawn Come tomorrow Tomorrow will be gone Save tonight And fight the break of dawn Come tomorrow Tomorrow will be gone E tudo, gente Escolheram muito bem Eagle, White Cherry Inclusive, great accent Congratulations Thank you Thank you Que legal, você fala inglês, né? Falo Eu sou administrador, mas eu trabalho numa multinacional americana há muitos anos Há oito anos, mais ou menos Meus chefes são estrangeiros Então eu falo, enfim Preciso o dia inteiro, o tempo todo Nossa, e muito legal você passar essa verdade também Porque você como músico, quando você está cantando uma música em inglês Você tem noção do que você está ouvindo, entendendo, né? A letra também E consegue passar até mais alma também na hora de interpretar, né? Sem sombra de dúvida A música não só é a voz, mas como é a interpretação E se você não conhece, não entende o que você está cantando Realmente fica um pouco complicado para que você interprete Passar a famosa verdade que muito artista fala Então é importante conhecer, é importante entender para expressar Bacana demais Agora, gente, está faltando um integrante Como ele se chama? Bom, então, é o Rafael Ele faz o Carrom Rafael Lopes, né? Exatamente, ele faz Carrom Eu e Ramon fazemos vocais Ramon também assumindo na viola Não, Ramon, inclusive, é super dinâmico, gente Ramon atua como videomaker, roteirista Violão, fisioterapeuta Poxa, Ramon, quanta valência, hein? Tem bastante coisa A carreira, principalmente de músico, né? Que eu também produzo músicas no estúdio E com isso a gente acaba tocando bateria Guitarra, violão, baixo Que incrível Se precisar, então joga nas lojas Agora, é Agora, ultimamente, eu estou arriscando a parte dos vídeos também Legal Inclusive, vamos falar Vocês produziram um vídeo super bacana também, né? Falando, mostrando um pouco do trabalho E está havendo novidade por aí também Exatamente A gente gravou o Diamonds on the Inside A música do Ben Harper É linda Exatamente, lindíssima A gente produziu lá no Home Studio Do Ramon com o Eberton Que é o sócio dele E agora o próximo Que a gente vai gravar no final do mês Eu não vou dizer qual a música Isso, faz só um spoiler Mas para a gente voltar Claro Porque se chama, a gente faz de novo É, lógico E então vai ser um clipe mais produzido Também gravado no Home Studio Mas mais produzido Enfim, mais emenda Exatamente Vai ser uma coisa meio dark Tipo The Weekend Uma coisa assim Vai ser bem legal Que legal E como é que funciona essa cena? Porque, poxa Ao passo que você tem essa outra profissão A música está se tornando cada vez mais um trabalho também para você E vocês acabam fazendo tudo de uma maneira muito autoral E sozinho, né? Já que o nosso país E principalmente a nossa cidade Essa cena acaba ficando um pouco esquecida, né? Como é que é pensar em tudo, cara? Pois é A gente tem que ser polivalente A gente se divide entre nossas profissões principais, né Ramon? Onde a gente faz a nossa fonte de renda principal E a gente ama a música É por isso que a gente faz A gente se esforça em horários malucos Para ensaiar e tudo mais E realmente, o rock ou o pop rock Se você parar para pensar É uma cena underground Em comparação aos outros estilos musicais Então, a gente faz um esforço tremendo As nossas custas Mas a gente leva para frente E sai caro, né? Sai caro A gente tem que produzir Gravar Tem vídeo Tem profissionais Por exemplo, o nosso próximo clipe vai ter uma modelo Então, são custos E não são baixos Mas, tudo movido pela paixão, né? Exatamente E por falar em paixão, vamos de mais música? Vamos lá Bom, eu só ouviu a notícia hoje It seems my life Is gonna change I close my eyes Begin to pray Them tears of joy Stringed out my face With arms wide open Under the sunlight Welcome to this place I'll show you everything With arms wide open Wide open Que demais! Fiquei emocionada Quero cantar mais Aceita a mulher aí Nesse powertree de vocês Bora, back in vocal Bora Que bacana, gente Quanto talento E é bacana também Vocês terem essa iniciativa E fomentar essa cena Porque a gente tá meio que esquecido, né? O rock aqui A gente tem que dar uma badalada Vocês são talentosos São pessoas discernidas Com várias frentes de trabalho Quero dar os parabéns, viu? Obrigado Muito obrigado Me fala um pouco Dessas novidades aí desse ano Então Além desse primeiro clipe gravado O segundo vindo no final do mês Uma sequência, né? Exato A gente tá dando uma sequência Até mesmo pra ter material Pra divulgação, pra vender Então a gente começa a vender o projeto agora Pras casas de campos Lorde A gente tá no Lorde Quero agradecer a galera Gente, contrata os garas Os caras são talentosos Isso E a gente vai vender Pra todas as casas Principalmente as casas Que tenham Esse DNA O DNA O formato que a gente Produz A gente faz E O céu é o limite Eu ia mandar essa agora Que incrível Tem um ditado em inglês Que fala assim Great minds think alike Eu ia meter exatamente essa Que mentes bacanas Pessoal parecido Era o que eu ia falar O céu é o limite Gente, muito parabéns Muito bacana Poder falar de rock and roll Mostrar talento aqui da cidade Isso pra mim não é trabalho Vale a lazer E portanto eu vou me despedindo Semana que vem eu prometo Que eu volto com muito mais conexão E a rede dos caras tá aqui Contrata Segue Curte Porque é muito talento E é nosso dever Badalar E curtir essa galera local Que tá arrasando aí Fazendo uma coisa diferente Autoral Parabéns hein Muito obrigado Obrigado você Juliana Pelo espaço Pô, muito legal O programa é muito bem feito Eu fiz meu dever de casa Dei uma assistida em várias matérias É, é muito legal É muito bem produzido Então, obrigado pelo espaço Demais Imagina Ramon, obrigada também Voltem mais vezes Eu que agradeço É um prazer a todos nós Bacana E gente, ó Tendo um show marcado Já aviso que o Conexão Ventia tá Combinado? Show Fechadão Legal A gente vai ficando por aqui Semana que vem eu volto Com muito mais Conexão pra vocês Portanto, até lá I knew a girl Her name was truth She was a horrible liar She couldn't spend One day alone But she couldn't be sad Satisfied When you have everything You have everything to lose She made herself a bed of nails And she's planning on putting it to use But she had diamonds on the inside She had diamonds on the inside She had diamonds on the inside Oh, diamonds A candle throw its light into the darkness In a nasty world So shines a good deed Make sure the fortune That you seek Is the fortune that you need Is the first to ask Is the last to give Is the last to give Every time What you say And do not mean Follows you close behind She had diamonds on the inside She had diamonds on the inside She had diamonds on the inside With diamonds on the inside Oh, diamonds Música Música Like a soldier long standing under fire Any change comes as a relief Let the giver's name remain unspoken She's just a generous thief She had diamonds on the inside She had diamonds on the inside She wore diamonds on the inside Oh diamonds She had diamonds on the inside She had diamonds on the inside She wore diamonds on the inside Diamonds 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 Diamonds